O Bahia começa no domingo uma sequência contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O primeiro duelo é contra o Vasco. É hora do Tricolor deslanchar e se afastar de vez do Z4. Bahia e Vasco é jogo que o Bahia gosta de jogar. No retrospecto geral, em 61 partidas, o Tricolor venceu 25, perdeu 17 e empatou 19. Nos últimos encontros, dois triunfos do Bahia. Um na Série B de 2022 e outro no primeiro turno do Brasileirão deste ano. Lá em São Januário, a última partida que o esquadrão venceu fora de casa. A gente sabe que o tabu não entra em campo, né? Eu acho que a gente tem que focar no nosso trabalho, ver o que o professor vai ter como estratégia para que a gente possa entrar focado e conseguir fazer um grande jogo contra o Vasco. Mas agora, a conversa é em casa. 71% dos pontos do Bahia na Série A foram conquistados na Fonte Nova. E a promessa é de casa cheia. Para a partida, Renato Paiva não vai poder contar com Cauli, André e David Duarte. O Vasco vem de derrota fora de casa para o Palmeiras. E a expectativa dos cariocas é pela estreia do francês Payet, que já está liberado após cumprir suspensão. Bahia e Vasco é o jogo dos desesperados. O Tricolor 16º precisa vencer para se distanciar dos cruzmaltinos, que ocupam a 18ª colocação. 5 pontos atrás do Bahia, mas com um jogo a menos. A gente tem que buscar realmente essa regularidade. Temos conseguido alguns triunfos e depois, fora de casa, não estamos conseguindo manter isso. Eu acho que, a partir do momento que a gente conseguir engatar uma sequência positiva, vai nos dar mais confiança, vai nos dar mais segurança dentro da competição e, com certeza, vamos sair dessa situação.